Sou o Leandro, conhecido mais como crânio no meio do grafite, tenho 34 anos, grafito desde os 17 anos, também sou arte educador, realizo essa função desde 2010. Meu nome é Wesley de Almeida, mais conhecido como Gelinho, tenho 24 anos e eu conheci o grafite em 2008. A minha relação com o projeto Vulcão se deu através de um outro parceiro do Vulcão, o B-Boy Negão. Através dele eu conheci o Márcio, fui até o projeto e tal, ali se iniciou uma parceria legal. E já é uma parceria que já está indo aqui há alguns tempos, já está indo aí por uns 3 anos ou mais. Eu acredito nessa proposta do Vulcão, no trabalho social. A minha profissão de arte educador, ela se desenvolve em ONGs, que na maioria se viram por conta própria e tal, que é o caso do Vulcão. O meu contato com a aproximação com a Ponte Preta se deu através do projeto Vulcão, dessa caminhada que a gente estava junto. O Márcio já estava tendo uma relação com a Ponte Preta e desenvolvendo um trabalho com ele. Enfim, e estamos aqui hoje fazendo mais uma dessa ação, fazendo aí o grafite, colocando o grafite dentro do estádio. É uma coisa até interessante e nova, né? E aqui na Ponte Preta houve esse espaço para a gente estar vindo, fazendo a nossa arte, colocando o grafite aqui dentro. E fazendo essa parceria aí com o Vulcão e a Ponte Preta, né? E beneficia os dois, né? Tanto aí agrega para a Ponte Preta, que deixa o estádio mais bonito. Tenho certeza que boa parte da torcida, a galera se comunica com o grafite, se dialoga, curte o grafite. E para quem é de periferia, o grafite é um primeiro contato ali com a arte, né? É um público que não tem acesso a museu, não tem essa coisa de estar indo para museu, visitar galeria. Então o grafite vem para isso, né? Para fortalecer, para ampliar esse conhecimento cultural. Porque o grafite, a arte em si, ela é uma coisa que motiva as pessoas, que tira as pessoas, às vezes, das drogas. Assim como eu me envolvia muito na periferia onde eu moro, né? Com as coisas erradas. E o grafite me tirou disso. Muitos amigos meus também saíram disso, do hip hop, né? A dança em si, que tem o Projeto Vulcão, o hip hop, né? O futebol, essas coisas, assim, ajudam muito. E a arte tem ajudado muito. E a Ponte Preta deu essa oportunidade para a gente também trazer para cá. Acho que toda criança passou por essa fase de desenhar. Porque, como eu falei, a arte, ela é uma coisa que supera muita coisa, né? Que vem de dentro do ser humano. E no Projeto Vulcão mesmo, eu fiz muita amizade também com as crianças. As crianças contavam suas histórias e tal. E a arte é uma maneira de se expressar, de tirar aquilo que está dentro dela, né? Para fora. Galera, curte o grafite e curte também o canal da Ponte TV. É nóis! E era uma maneira de se transformar, né? Obrigado.